E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dando Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. Fique agora com um vídeo de 360 graus miniatura. E aí galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esta linda miniatura Volkswagen Fusca na escala 1.24 da marca Salvat. Esta miniatura era vendida nas bancas de jornais, ela vinha com uma revista e você pagava pela revista e vinha miniatura de brinde. Lindo o Fusca, muito bem detalhado. Únicos detalhes que deixam a desejar é que não abre nenhuma porta. Ele é simplesmente lacrado, mas é uma linda miniatura da Volkswagen Fusca na escala 1.24. Top! Então fique agora com um pouco mais desta linda miniatura em 360 graus. Tamo junto galera! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho